A Montaco nasce em abril de 1977, com o fim de se dedicar à proteção anticorrosiva, sobretudo na zona norte do país, mas que em poucos anos se espalhou por todo o continente e ilhas. A Montaco é reconhecida em trabalhos de apurada técnica, como as impermeabilizações de reservatórios, ou os revestimentos com fibra de vidro, ou até os pavimentos industriais, desportivos ou outros. Os equipamentos, as matérias-primas, a mão de obra, o saber técnico, a gestão, fazem da Montaco, uma empresa de vanguarda que criou com os seus clientes compromissos de eficácia reconhecidos e aplaudidos.